Hoje a gente está comemorando também o dia do estudante, né? É o dia D do protagonismo do Anil, mas é nesse mês que se comemora o dia do estudante, que é o dia 11. Então a gente já aproveita também para lembrar vocês da importância de ser estudante. E não ser apenas aluno, ser mais químico, ser estudante. E esse aqui é o momento para vocês expressarem, expressar aqui a atividade de vocês, um momento em que vocês têm espaço para mostrar a importância de vocês para a sociedade, para a escola, para os professores. E vocês também têm voz ativa e têm um papel muito importante para a sociedade. Então é um momento para vocês refletirem também sobre a formação e a autonomia de vocês, né? Que adultos vão ser você. Isso é importante que vocês tenham em mente também, tá? Então a gente também deseja a todos, com as apresentações, né, que ocorra o TRIBEN e que vocês sejam de sucesso em todos os eventos que têm pela frente, organizados pelo TRIBEN, tá? E isso aqui não seja apenas o primeiro, né? Seja um titular único, aliás. Seja o primeiro de muitos outros que vocês vão ter oportunidade de se manifestar também perante a escola e a sociedade. Obrigado.